Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, mês novo, semana nova, programa novo, então vamos lá, vamos começar a falar tudo aí sobre o mundo dos famosos, sobre as celebridades. Primeira página de hoje tem a ver com a cantora Joelma, porque nesse final de semana aconteceram duas coisas com a Joelma, primeiro que o pessoal aí criou um acidente gravíssimo, seríssimo, em que ela teria sido vítima fatal e graças a Deus, claro, nada disso aconteceu, é mais uma daquelas fake news que chegam aí para realmente assustar o público, provocar vários likes, curtidas e aí as pessoas veem que não é nada disso, não é? Graças a Deus não é, mas essa história de realmente ficar inventando essas tragédias e vitimando pessoas famosas é o fim da picada, não dá para encarar, mas a Joelma também não é a primeira vez que passa por isso, não é a primeira artista que passa por isso, ela soube já cortar o mal pela raiz, ir para as redes sociais, falar gente, estou aqui, não é nada disso, mas existia uma morte relacionada a ela sim, que infelizmente era a morte do pai dela, o seu José Benaum, não é? Ele que estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital público no município de Santarém, no Pará, acabou não resistindo e com uma foto ao lado do pai, ela publicou uma homenagem a ele dizendo o seguinte aí, olha, a única certeza que Deus nos concede nessa vida é a morte, por isso eu busco de maneira incansável a minha intimidade com o Senhor, sem a sua real presença não existe vida, apenas existência, o nosso viver é Cristo, morrer é lucro, não é? Diz ela e aí ela diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, no caminho das rochas da minha infância aprendi a andar descalça, superar todos os meus traumas, não é? E florescer, a minha trajetória com a sua vida, meu pai, proporcionou a missão mais libertadora, o perdão, experiência que me preparou para as piores situações e contribuiu para que o meu coração se transformasse para cultivar o melhor dessa terra, amor, alegria e paz, vai em paz, o Senhor é o único conhecedor do secreto do seu coração, que ele o receba com a sua rica misericórdia e amor infinito, descanse nos braços do pai, disse a Joelma nessa despedida aí, bastante tocante, essa foto dela com o pai. Agora, o nosso programa entrevistou ainda quando era A Casa é Sua, eu acho que é o único programa que tem essa entrevista com o pai da Joelma, na época em que eles estavam brigados, ele estava, não é, para variar, porque ele já vinha, foi, não foi o A Tarde é Sua, essa entrevista, sei lá de quando é também, então é A Tarde é Sua. Aí, o que que acontece, gente? Ele estava passando por um período de dificuldades, ele estava doente, ele estava sem medicamentos e a Joelma não queria saber do pai de jeito nenhum, de jeito nenhum, pelos motivos que ela já descreveu e ele estava precisando de medicamentos, inclusive, mas ele não tinha dela, ele não recebia um tostão de ajuda, não recebia medicamentos e a situação era muito complicada para ele. Então, nossa equipe foi até lá, o entrevistou e ele contou muito do drama que separou pai e filha, porque ele na época alegava que ela sabia de uma história na infância passada pela mãe e que não seria a verdadeira história, que ele teria abandonado a família, que ele teria abandonado a Joelma ainda pequena, que elas teriam sofrido muito na infância, ele realmente saiu de casa, mas por outros motivos, enfim, ele explica o lado dele dessa história. Então, hoje, quando ela fala em perdão e quando ela fala dos traumas de infância, quando ela fala que ela aprendeu a caminhar sobre pedras, ou seja, ela superou todos os problemas, todas as feridas, tudo que ela sofreu e pôde se reaproximar desse pai e uma hora em que ele vai embora, pelo menos não fica, não é? Essa história mal resolvida, porque é o que ela falou, eles já tinham feito as pazes, eles já estavam novamente como pai e filho e assim ele pôde ir em paz sem carregar, não é? Com ele esse peso tão grande que seria a rejeição total da filha por ele, não olhar por ele nem como um ser humano que estava doente e precisava de um remédio. A gente estende a mão, às vezes, para pessoas estranhas nessa hora e naquela hora, a mágoa era tanto, o sofrimento tinha sido tanto que nem isso ela se sentia disposta a fazer por esse pai, mas os anos passaram e realmente houve essa reaproximação e tudo foi superado. Mas vocês vão ver agora, pelo menos agora, não é? Essa história, essa é a manchete da época, não é, Marmita? Pai da Joelma, da banda Calypso, vive na miséria e ele estava na miséria de verdade, porque essa manchete chamou aí a atenção da nossa reportagem, que foi até lá conferir e realmente a situação era muito triste. Só tem uma observação a fazer nessa história, porque ele morreu na UTI de um hospital público. Será que a Joelma não poderia ter levado o pai para um hospital de excelência, para um hospital que, claro, particular, caro, talvez, mas que ela poderia, sim, ela teria condições de pagar? Talvez o fato de estar num hospital público não tenha garantido a ele mais chances de sobrevivência? Não se sabe, mas são perguntas que já estão sendo feitas pelo público, por isso que eu estou repassando aqui para todo mundo e quem saiba ela mesma possa vir a responder essa história, porque isso é que pega, não é? Muita gente perguntando, mas fez tão muitas pazes assim, como é que ela não tirou o pai de um hospital mais modesto e colocou num hospital de ponta, com todos os recursos, para que ele pudesse, quem sabe, não é? Porque às vezes nem adianta, às vezes você está no hospital, digo, um dos mais avançados recursos, chegou a sua hora, chegou a sua hora, esse é um sondável mistério de Deus, não tem jeito, mas a pergunta que fica é realmente esse ponto de interrogação. Vamos agora ver o que ele deixa aí, deixou para a gente como um depoimento e como era o lado do seu José Nebaum, não é? Nessa história dele com a filha, a famosa Joelma. Vamos lá. Eu não abandonei. A mãe deles que me abandonou, porque eu fui para o garimpo, quando eu estava no garimpo, aí recebi uma carta primeiro dos meus pais, dizendo que eu poderia, dos meus parentes, que eu ficasse por lá, no garimpo mesmo, que o negócio estava assim, de um jeito diferente, né? A mulher não estava mais me esperando e recebi uma carta dela dizendo que não queria nem o meu peso em ouro. Aí eu não voltei mais. Desde quando nós namorávamos, que nós éramos adolescentes, ela tinha uns 12 anos, eu tinha uns 15 por aí, ela já sabia o que eu bebia, eu era meio pingunço mesmo. Mas, tirasse a bebida, pronto, eu estava bom. Só quando eu chegava a porra, ela também era meia braba e não se desentendia, era a briga que havia, mas não eu bom fizesse alguma coisa. Ela é sangue do meu sangue, carne da minha carne, por que não aceitar? Eu acho muita coisa dela falar isso sem o menos me procurar primeiro para saber se era eu que tinha feito isso tudo, né? E se nós chegassem algum dia a se reunir, se abraçar, era uma grande felicidade. Não tinha outra coisa melhor, né? Me acusaram de muita coisa que eu nem pensei isso, né? Como me chamaram que tinha se aproximado agora de viver muito tempo e agora que tinha uma filha famosa foi que eu achei de procurar um jornal, uma televisão, uma coisa para aparecer para querer sugar alguma coisa, querer algum interesse no que ela tem. E isso é mentira. Nunca fez isso e nunca pedi. Nunca mandei, nunca, não permiti fazer isso tudo para estar nessa intriga. Eu fiquei satisfeito com o que ele escreveu. Com todos eles, não tem? Eles podem estar influenciados por outras coisas, mas eu desejaria muito um dia dar um abraço nela se ela quisesse. Mas nunca pensei, como ela falou aí, para pedir alguma coisa para ela. Nunca pedi e nunca chegarei a pedir. Nunca quis o dinheiro dela, nem quero. O que eu queria, sempre eu desejei foi ter a amizade deles todos, né? E esquecer o rancor, o passado, que o passado não vale nada. E já que somos cristãos, ela é evangélica, então se ela não perdoar, ela já sabe qual é o caminho que acontece, né? Se é, ela conhece a Bíblia. Todos nós somos pecadores, todos pecamos. Eu lhe desejo muita felicidade. É, o que eu desejo para ela é isso, é muita felicidade, que algum dia, se ela desejar chegar, se aproximar de mim, eu estou por aqui, não. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto